Aula online de conversação de frases e erogia trafegada, aula 12-23, ou seja, não teremos 23 aulas não, bem mais, na realidade é a aula número 12, a 12ª aula do ano de 2023, nós temos na realidade mais aulas, muito mais aulas, não gravamos todas, algumas delas, e tem aí comigo o nosso aluno, o papatango Tango Charlie Charlie, está na escuta? Na sua escuta, meu amigo, uma alegria estar a bordo. Mentiroso. É vero. Mas vamos lá, vamos lá então, é verdade, o nosso, ele não é fingido, ele não é falso não, vamos lá. O nosso bate-papo é problema, problema no trem de pouso, o pessoal fala que o avião foi feito, realmente foi inventado por um... Mineiro, né, tem trem, então é coisa de Mineiro, então é Santos Dumont mesmo, tem trem de pouso, e problema no trem de pouso no pouso, olha, está escrito duas vezes aí, acho que a gente está com problema mesmo. Tem trem de pouso no pouso, olha só, na realidade é o seguinte, o problema do trem de pouso vai ser no momento do pouso, está bom? É o trem de pouso na hora do pouso, então é isso. O nosso bate-papo aqui de hoje é o quê? É o briefing, então nós vamos fazer o briefing. Lembrando que a nossa aula, as nossas aulas é composta de briefing, que é um resumo da aula, um preparo da aula, depois... É o que nós vamos fazer hoje. Na semana que vem, a aula 3.23, a gente vai fazer a conversação, então nós vamos decolar de Congonhas, vamos para Marte e vamos fazer a conversação propriamente dita. E depois nós temos também a terceira aula, então cada aula é composta de três aulas, briefing, conversação propriamente dita e o debrief. É claro que eu não gravo todas essas aulas aqui, mas quem fizer o curso conosco vai ter tudo isso aí, ok? Para mim, para o professor Carazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Lembrando que o professor Carazans configurou o novo site, entra lá no nosso site, você vai ver muitas coisas, vídeos, aulas, cursos, conheça lá o site do professor Carazans. Lembrando que eu tenho um curso lá no meu site, de Frazerologia e Trafeguária, e esse módulo, o curso tem vários módulos, eu disponibilizei gratuitamente um módulo que chama-se Princípios e Fundamentos da Frazerologia, muito, muito legal. E se você quiser fazer esse curso, esse curso não, um módulo gratuitamente, eu vou deixar a descrição do link, né? Aqui nesse vídeo aqui, ou melhor, eu vou deixar o link na descrição, logo aqui embaixo, nesse vídeo aqui, ok? E eu vou, em breve, também lançar um livro. Na verdade, o livro já está escrito, configurado, diagramado, só falta acertar detalhes com a editora, tá bom? Então, tem um livro de Frazerologia saindo. Na verdade, tem um outro livro aí também, né? De Direito Eronauta, tem bastante coisa aí. Mas fique atento aí para o nosso livro. Se você quiser saber mais informações sobre o nosso livro, onde vai ser vendido, como, preço, essas coisas, tá aí, ó. Tá, cara, Zanz Daniel, os meus contatos e também no meu site. No meu novo site, eu estou inserindo uma nova sessão que fala sobre livros, né? Então, você entra lá em livros, tá? Eu estou configurando. Nós estamos agora em agosto, né? De 2023. Ainda, essa sessão não foi criada. Foi criada, mas não foi inserida. Então, logo, logo, você entra lá no site do professor Calazan, sessão livros. E lá, nós teremos vários livros relacionados à aviação. Direito Eronautico, Frazerologia, Teste e Cal, vai até legal, tá? No nosso canal do YouTube, nós temos aí vários, vários outros vídeos. Inclusive, as aulas passadas, tá lá no nosso site também. ProfessorCrazans.com.br Lembrando que no nosso site, nós temos vários outros cursos. Direito Eronautico, Perito Eronautico. Tem lá uma ciência de aviação, onde eu comento aí alguns incidentes, acidentes, tráfego aéreo, Frazerologia e o Teste de Proficiência de Cal. Ô, Gaúcho, como você tá no Teste Inglês aí do Icau? Tá preparando? Tá preparado? Como que tá aí? Tá bom ou não? Não, não, tem que preparar mais. Prepara que esse negócio aí tá pegando. Muita gente levando pau nessa ciência também. Prepara o negócio aí. Lembrando que na próxima hora, o Tango de Charter, o que nós vai fazer? Nós vai fazer isso, tá? Nós vai decorar da pista do Nocete, da esquerda, tá? Um avião. Que tipo de avião você é, o Tango de Charter? Pode ser um Sêneca. Pode ser um Sêneca. Pode ser. Sêneca é bimotor, né? Diz que... Dois motores. Quando é a mônica, o motor funcionando te leva pro local do acidente. Mas vamos lá. Já voei essas coisas. Já voei Sêneca também, mas vamos lá. Então, você vai decorar da pista do Nocete, da esquerda, visual, né? Uma adaptação que nós fazemos, com o gônico no opera visual, normalmente, pra versão regular. Decolou, vai chamar o controle e vai pra Marte. Pra Marte, vai na pista 1, no 2, tá? E quando você estiver na perna do vento, então você vai... O controle vai pedir pra você acusar na perna do vento, com o trem de pouso baixado e travado. E nesse momento, você não vai ter indicação do trem de pouso. Você não sabe se o trem de pouso baixou ou não. Você tá na dúvida. E aí, tem os procedimentos, tá? Quais são os procedimentos? O que acontece normalmente? São vários procedimentos. Na verdade, depende do tipo da aeronave, depende do tipo do trem de pouso e assim por diante. Mas aqui, no nosso treinamento inicial, talvez a gente faça mais uma aula. O que vai acontecer aqui? Você vai chamar, sem indicação, então você tá na dúvida. Se o trem de pouso baixou ou travou, ok? Como você tá na dúvida, o que o controle vai fazer, ou você vai solicitar, ou o controle vai propor uma passagem baixa, tá ok? Pra verificar. Aí você faz uma passagem baixa, no sentido, uma dúzia 30, né? A cabeceira 12, 30, né? O controle vai determinar ali a altitude ou altura e vai fazer ali o verification, tá ok? Deixa eu só... Ok. Deixa eu só aqui a... Eu vou passar isso aqui pra você e quem quiser, manda pro meu zap aí ou pro meu e-mail. Solicita que eu vou mandar esse que eu chamo de script. Olha que legal aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, ó. O que acontece, viu, Tango, Charlie, com muitos pilotos, inclusive o teste cal também, tá? O teste cal também, você pode ter situações como essa. O que acontece muito na minha aula de fraseologia é que a gente vai começar a aula de fraseologia e o piloto não está familiarizado com os termos técnicos relacionados a determinada operação. No nosso caso aqui, trem de pouso baixado e travado. Então, o que acontece? A gente não consegue evoluir na aula porque ele não sabe algumas expressões. Então, o que eu faço? Normalmente, pra cada aula, eu faço um script. Então, Land Gear. Land Gear pode ser também o quê? Pode ser... Qual outra palavra pode ser pra Land Gear? Pode ser Wills, né? Tá? Essa outra palavra também, Wills, tá? Inclusive, é prevista na nossa fraseologia, tá? Os documentos nacionais e internacionais prevê essa palavra aqui, tá? Wills. Mas, normalmente, é o Land Gear. Trabalhei uma vez no aeroporto, que vai ser muito engraçado, que só no que a TAP falava, brachas ao vento. Então... É, brachas ao vento. É uma maneira, né? Até cariosa, né? Meio... Brachas ao vento. Ou seja, então, que o trem de pouso estava baixado e travado. É uma expressão que eles usavam. Uma expressão, assim, leiga, né? Vulgar, mas só pra descontrair o tráfego aéreo, tá? Então, eu não vou discorrer sobre todas as... Todas as expressões, não. Mas, em situação de trem de pouso, problema de trem de pouso, Eu falei que a gente vai simular aqui uma situação do trem de pouso na hora do pouso. Contudo, pode ocorrer em qualquer momento, no táxi, na decolagem, tá? Então, aqui algumas expressões que a gente vai usar. Belly Land. O que é Belly Land? Tá? Pouso de barriga, tá? O camarada que está aqui nos ouvindo e que vai fazer teste de call precisa conhecer essas expressões, tá? Eu me lembro, uma vez, que estava dando aula para um americano... Um americano, um brasileiro que, erradicado nos Estados Unidos, muito, muito bom. Ah, Carlos Santos, o teste de call eu estou tranquilo, porque eu falo inglês pra caramba desde criancinha. Mas, quando a gente começou a fazer a conversação, ele se estrepou todinho, porque desconhecia termos técnicos ligados à aviação, tá? Então, para o teste de call é bom conhecer esses termos aqui. Então, quais são os termos aqui que eu peguei, né? Na minha experiência como controlador de tráfego aéreo, professor, tá? E fazendo uma análise dos documentos nacionais e internacionais, tá? Então, aqui, temos algum aqui, ó. Porque você vai acionar aqui uma coisa. Você vai acionar o serviço de bombeiro? Você vai acionar? Porque qual é o parâmetro? Então, a gente aciona. Às vezes, o piloto, dependendo da emergência, o piloto solicita. Às vezes, o piloto não solicita, tá? Essa expressão aqui, it appears, your land gear, né? Aqui são expressões que nós pegamos no dia a dia. E muitas dessas expressões, eu utilizei como controlador de tráfego aéreo. Então, ou então, também, análise que eu fiz de incidência ou acidente de tráfego aéreo internacional. Então, todas as expressões que estão aqui, lembrando que algumas, uma ou outra expressão, nós não temos no regulamento brasileiro, tá? Na MCA 116, e assim por diante. Contudo, são coisas que acontecem no dia a dia, tá bom? Então, jamed, o que é jamed? Aqui, emperrado, o trem de pouso está emperrado. Land gear, né? O trem de pouso, e assim por diante. Aqui, essa expressão, ó. O trem de pouso parece, aparenta, né? Está completamente estendido. Isso aqui que é muito interessante. Aqui, ó, o trem de pouso aparenta, então, o piloto faz uma passagem baixa, vai ser determinada a direção, westbound, pode ser westbound, northbound, ou seja, direção norte, direção sul, direção whisky, assim por diante, tá? E ele vai falar, vai determinar a altitude, e o conturador nunca vai falar que o trem de pouso está baixado e travado. O conturador não tem condições de ver, de uma forma assertiva, assegurar isso. Então, ele vai falar, aparenta, it seems, it seems to be down and lock at you. Assim vai, tá bom? Então, essa expressão aqui que eu não gosto, viu? Essa aqui, ó. Tá? Não tem nos documentos internacionais. Eu procurei na 9432, no 444, não tem. Tem na MCA 116. O que quer dizer essa expressão aqui? Você sabe, Otango Charlie Charlie? Yes, sir. Essa palavra... É no lugar? Então, que pocaria de lugar é isso? Cara, não sei. Porque, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Tem trem de pouso, eu não sei se... Tem trem de pouso que há... Principalmente o trem do nariz, que ele desce e vai pra frente. E tem uns trens de pouso que desce e vai pra trás. Então, tem trem de pouso que o movimento é diferente de um outro tipo de aeronave. Então, ele tá descendo e vai pra frente ou vai pra trás. Se o controlador não conhece a aeronave, como que ele tá dizendo que o trem de pouso tá no lugar? Ele não sabe. Entendeu? É por isso que o documento muito importante, o 942, não fala isso. É download, tá baixado, travado, aparenta. Agora, em deplace, o brasileiro fala, ah, tá no lugar. Que lugar? Você não sabe se o trem de pouso foi totalmente pra frente ou totalmente estendido. Então, é uma expressão que nós temos na MCA 116. Estou gravando isso aqui em agosto de 2023. Pode ser que mude. Eu falo isso porque tem muita coisa que eu falo em minhas aulas. As autoridades aeronáuticas, eu sei. Sabia, Tóquio, muita coisa que foi mudada são críticas que eu fiz? É mesmo, olha só. Verdade, verdadeira. Muitas críticas que eu fiz à MCA 116 foram alteradas, dando vazão. Eles não reconhecem isso, nunca vão falar isso, mas eu tenho fortes informações que muitas coisas foram inseridas diante daquilo que eu falei. E eu espero que um dia esse assunto, se vai ser inserido ou não, retirado ou não, problema das autoridades. Mas muito cuidado, aqui vai um alerta para os controladores. Se você fala para o piloto que o trem de pouso está no lugar, ele vai entender que está completamente estendido. A menos que você realmente conheça muito bem a aeronave e possa certificar isso. Eu acho temerosa essa informação. Eu não aconselho, não, mas o controlador que vê o que ele faz com a vida dele. Você entendeu essa posição aqui, Charles? Entendi. Entendi. Então, vamos lá. O que mais eu posso falar aqui? Aqui, make a low pass. Make a low pass. Você faz uma passagem baixa. Aqui é fazer uma passagem baixa. Make a low pass. Você pode determinar a altitude. At 200 feet. Faz a passagem baixa dos outros pés. Aqui são as pressões que nós conhecemos. Nem sempre os nossos regulamentos nos dão essas pressões. Faça uma passagem baixa na proa 120. Tá bom? Aí, nesse momento, o controlador trafugário vai checar o trem de pouso com binóculo. E aí, tá? Nose gear é o trem do nariz. Às vezes, o trem principal tá legal, mas o trem do nariz não. Aí, você tem que, às vezes, identificar o trem do nariz. Identificar o trem pane, né? Ele passa, tá? Ele passa e só tem o trem esquerdo, tá? Como que fala o trem principal esquerdo? Aqui, ó. Right main gear. Right left main gear. Então, o trem principal direito, o trem principal esquerdo e assim por problema, tá? O piloto poderá, tá? O piloto poderá tentar resolver o problema, né? Você já teve problema com o trem de pouso, Otango Charlie Charlie? Não, nunca tive, não. Eu já tive um problema pousando um bimotor, um Apache. Então, na realidade, nós não tínhamos indicação do trem de pouso baixar e travado. Mas não aconteceu nada, não. O trem do nariz estava baixado e travado. O trem principal também. Mas acontece que, às vezes, você não tem indicação, você faz a passagem baixa. Nós fizemos a passagem baixa. O controlador confirmou, ou melhor, informou, aparentemente, a baixar e travado. Mas, se não está baixado, às vezes, está totalmente retraído, né? Guardado, vamos dizer assim. Totalmente em cima. Aí, existem procedimentos de baixar. Depende do avião. Tem avião que tem procedimentos diferentes. Aí, o piloto solicita uma área. Eu quero o setor uísque a dois mil pés e tentar resolver esse problema. Aí, ele vai lá. E, quando resolve o problema, ele volta para tentar o pouso, ok? Report when the problem is solved. Então, o controlador pode falar. O trânsito vai lá para a tua área de escape, de sobrevoo, e reporte quando tiver resolvido o problema, tá? Aí, se o piloto solicitar emergência, aqui, solicita o serviço de emergência, eu tenho intenções de pousar, tá? E assim vai. Aqui, solicita o setor norte para proceder aqui, manualmente, o procedimento de emergência, tá ok? Rescue, e assim por vai. Então, essas expressões que estão aqui, essas palavras, são palavras e expressões relacionadas, tá? A uma situação de trem de pouso, né? Repito, situação de trem de pouso são várias. Então, a aeronave pousou e quebrou. A pista está bloqueada. A pista está fechada. A pista está, né, obstruída. Então, às vezes, você vai, você tem que informar uma aeronave que vai pousar ou pousaria atrás de uma aeronave que está com trem de pouso. Então, você fala, ó, negativo o pouso porque a pista está obstruída, a aeronave à frente está quebrada, tá ok? Isso aqui aconteceu comigo, né, em Congonhas, tá? Tinha um jatinho americano no ponto de espera e começou a sair fumaça, tá? Do, do, de um trem de pouso, tá? Fumaça. Então, nós falamos, smoke coming out from mainland gear. Então, nós avisamos, ó, tem fumaça. E, às vezes, também já aconteceu comigo isso aqui, tá? Sparks. O que é Sparks, o Tango Tcharchali? Faíscas. Faísca. Então, já aconteceu. Já aconteceu, não na mesma situação, tá? Aconteceu Sparks, né? Então, já vi fogo sair, tá? Principalmente no pouso, às vezes, dá um superaquecimento ou na decolagem, né? Uma vez o piloto, não sei porquê, ele ficou freando muito, freando muito no táxi ali e depois deu superaquecimento no freio e saiu faísca, tá? E assim vai, tá? Aqui, ó, tô tentando reduzir, descobrir o problema e assim vai, tá bom? Então, aqui, tá? Oi? Show de bola. O outro aqui, ó, undercarred, também outra palavra. Mas esse undercarred aqui, eu ia até trazer uma figura aqui, acabei não trazendo. É pra trem de pouso, aquelas aeronaves enormes, que tem aquele trem de pouso muito grande. Parece, você já viu aquelas carretas com um monte de pneus? Sim. Então, seria o undercarred, tá? O undercarred é mais pra aquele tipo de trem de pouso, tá? Então, o trem de pouso normal seria aquele, o trem de pouso principal, mais o trem de pouso nariz. Aquelas aeronaves grandes, que tem ali, quando for só carreta, vários, né? Seria isso aí, tá bom? Aqui, ó, outra expressão, don't have main green lights, né? Ou seja, quando o trem de pouso baixa completamente, então o piloto recebe na cabina três lâmpadas. O trem do nariz e o trem, desculpa, as luzes do trem do nariz e as luzes do trem principal. E, às vezes, ele não recebe o right man, né? O trem de pouso da esquerda, o trem de pouso da direita e assim por diante, tá bom? Eu falei aqui belly, belly red, né? Outra expressão aqui, ó, pra pouso de barriga. Wheels up landing, tá? Então, é pouso com as rodas pra cima, tá bom? Aham. Rodas pra cima. E aqui vai, aqui eu tô dando um exemplo aqui, ó, tá? De um trem de pouso que ele é baixado e é pra frente, tá vendo aqui, ó? Sim. Ele tá bem pra frente aqui. Então, se ele para aqui, ó, aqui pra baixo, ou para aqui mais pra trás, como é que o controlador vai falar que tá no lugar? Então, o controlador, eu acho temerado. Eu vou supor que ele para aqui, ó, na vertical. Ver que a posição correta do trem de pouso é alongado aqui pra frente. Mas vamos supor que ele pare aqui, ó, nessa posição. Aí o controlador vai falar o quê? Que o trem de pouso tá baixado e travado, tá no lugar. Que lugar, controlador? Você não conhece a aeronave. Entendeu? Sim. Aqui, ó, outra aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui. Vamos ver que isso aqui também é legal aqui, ó. Ver se tá aparecendo. Tá aparecendo o Mitsubishi aí, não, né? Não, ainda não. Ainda não, mas ele vai aparecer. Deixa eu ver aqui se eu coloco aqui. Agora tá? É, agora tá aparecendo. Então, olha que trem de pouso. O trem de pouso aqui parece que não tá baixado e travado, não é isso, Tom? É, parece... Então, o que eu quero dizer é o seguinte, controlador de trafico aero, cuidado, né? Fala que tá baixado e travado. Tem avião aí, muitos aviões brasileiros, estrangeiros, que tem trem de pouso esquisito. Então, o controlador de trafico aero nunca fala que o trem de pouso tá baixado e travado. Então, it appears, tá? It appears. No MCA 116, o documento brasileiro, tem um equívoco ali. Tem exemplos, tá? Tem exemplos que falam que o trem de pouso tá baixado. Cuidado, você não sabe, você não conhece se tá baixado. Tem avião que tem trem de pouso escamoteável e semi-escamoteável, não é isso? Totalmente retrato, não é isso, Tom Charlie Charlie? Isso. Então, se você vê lá o trem de pouso sem escamoteável, você não conhece o aeronave, aí você vai falar que tá baixado e travado. Cuidado, controlador, cuidado, não faz isso, não. Aqui é mais uma informação, a minha preocupação maior aqui tá para os controladores, tá? Então, muito cuidado, controladores, com essa informação, ok? Alguma dúvida tem aqui, ô, Tom Charlie Charlie? Sem dúvida. Sem dúvida? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algumas expressões aqui para eu passar. Eu acho que acabou, tá? Assim, eu não tô, né? Claro que eu não tô explicando tudo isso aqui, tá? Então, na próxima aula, nós vamos fazer, tá? Você vai simular uma situação. O controle, você vai falar que não tem indicação do trem de pouso. Você vê como que fala isso em inglês, tá? Como que você fala isso em inglês. Aí você vai falar para o controlador, o controlador vai pedir para você fazer uma passagem baixa, vai checar e vai falar. E a decisão é a decisão é tua, se pouso ou não, tá bom? Beleza. A decisão é você, a decisão é sempre do controlador, desculpa. A decisão é a decisão é a decisão do piloto, do piloto, beleza? Então, o nosso briefing acabou por hoje. Beleza. Se você não tem mais dúvida, eu vou passar para você esse checklist aí, que eu chamo de script. Cada aula tem um script. Então, eu vou passar para você esse script para que você se familiarize. Eu acho que eu já passei esse script para você em aulas passadas. Mas, em todos os casos, eu vou passar novamente, tá bom? Beleza. Para você estudar. E aí, talvez a gente faça aí uns dois voos, tá? Uns dois voos, umas duas aulas de conversação. Uma aula a gente vai fazer sem problemas e uma outra aula com problemas. Então, foi só a indicação. Porque, às vezes, o problema não está no trem de pouso. O trem de pouso está operando, funcionando normalmente. Às vezes, é uma pano elétrica e as luzes não acenderam, tá bom? Beleza. Uma vez, eu estava dando aula para controladores de tráfego aéreo, de frasologia, né? E o controlador lá de Foz do Iguaçu, na época, recebia muitas aeronaves estrangeiras aqui da América Latina. E ele perguntou para mim, Carlos Santos, o que quer dizer a expressão? Trigri! Trigri! Eu falei, não sei. Trigri, não. Trigri. Aí, o que aconteceu? Nós procuramos, claro, eu procurei em toda a documentação brasileira e internacional. Depois, estudando o caso, eu vi que quando eles pediam para as aeronaves estrangeiras aqui da América Latina, de alguns países aqui, report no NABAS, o trem de pouso baixado e travado, né? Report, base leg, wind wheels, downlocked. E o piloto falava trigri. O trigri, né? Que era... Trigris light. Ele não falava trigris light, falava trigri. O que ele queria dizer? As três acesas. Ou seja, trem de pouso baixado, o trigri que ele queria falar é trem de pouso baixado e travado. Mas, alguns pilotos americanos, inclusive, falam, você pede para... Reporte trem de pouso baixado e travado. Ele fala, trigri light. Alguns pilotos falam isso. Eu já recebi, principalmente de americano, essa informação. Ele deveria falar, land gear downlocked. Mas, são coisas que acontecem no dia a dia, tá? Não é uma expressão regulamentar, não é uma expressão padrão. Mas, se refere à situação do trem de pouso baixado e travado. Então, isso aqui é apenas uma cultura aeronáutica. A gente passa aí para os contoradores e quem vai operar aí fora do país, alguns países da América, alguns países ali da Europa, também, nós já vimos essa expressão ser utilizada. Se alguma vez você vê, trigri, é trem de pouso baixado e travado. Não deveria ser, mas é uma fraseologia não padrão que não mata ninguém. Tá ok? Entendido. Já tinha ouvido essa expressão, trigri? Me parece que eu ouvi de você, se eu não me engano. Deve ser. Assim, você explicando o caso, eu digo. Mas eu já ouvi o trigri por si só, não. Mas trigri lápis, de americano, já ouvi pra caramba. Report land gear, check land gear, trigri. Trigri lápis. É muito comum essa expressão. Tá ok? Então, quem quiser receber esse script, vocês têm meus contatos aí, principalmente no zap, pede pro zap preferencialmente, aí eu envio pra você. E acabando essa aula aqui, eu vou enviar pra você, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Show de bola. Pra mim foi um prazer tê-los a bordo. Semana que vem é a próxima aula. A aula 13.23. Essa aqui é a aula 12. Não existe aula 12, né? Essa aqui é a aula número 12. Então, nós estamos terminando. Eu quero agradecer a atenção de vocês que estão nos assistindo. Você pode deixar o seu comentário aí, compartilhar. Três, seis, né? Curtir, comentar e compartilhar. Compartilhe com seus amigos e conheça aí as aulas do professor Carazaz. Ô, Tango Tcharchal, agradeço a paciência. Pra mim foi um grande prazer tê-los a bordo. Um era abraço, Tango Tcharchal. Tudo de bom? Opa, um era abraço. Eu que agradeço. Lê pra nós aí, Lê pra nós aí, Tango Tcharchal. Sua atitude define sua altitude. Voe alto, estude como professor Carazaz. Eita! Vixe a saco. Tá lá, isso mesmo. Pra mim foi um grande prazer tê-los a bordo aí. Obrigado, Tango Tcharchal. Um abraço. Valeu.